Durante o jogo entre Cloud9 e Imperial, o jogo que decide quem vai ser eliminado do Major aqui do Rio, uma coisa muito bizarra aconteceu durante a transmissão. Antes de mostrar o clipe, só queria anunciar que eu tô sorteando 20 baionetas pra 20 pessoas diferentes, rapaziada. O sorteio tá quase acabando, se quiser participar, o link do formulário tá aí na descrição. E pra participar, é só depositar lá no Skin Club, que é um site de abertura de caixa extremamente confiável, através do meu link, que também tá aí na descrição. É bem rapidinho. Nos rounds finais do mapa da Overpass, que foi o primeiro mapa, do nada, o X-Ray, que seria aquele uauzinho da transmissão, pros viewers assistirem, foi desativado. E o minimapa também. Então quem tava assistindo não tinha informação nenhuma do que tava acontecendo. O que causou uma revolta muito grande do chat e de todo mundo que tava lá no evento. Infelizmente, a Imperial perdeu esse mapa, e começou a perder vários rounds assim que o Raio-X foi desligado. Será que eles estavam usando algum tipo de vantagem? Eu acho que não. Durante a transmissão, não deu pra ouvir nenhuma cal, apenas grito de torcida, motivando a Imperial a vencer. Vamos ganhar em Pê, vamos ganhar em Pê, vamos ganhar em Pê, vamos ganhar em Pê, um minuto aí de round, me empurra, faz barulho, faz barulho. Nenhuma cal de posição ou bombe, nada do tipo. O segundo mapa começou, que foi o da Vertigo, e aí o Gaules teve que se pronunciar. Vambora, velho. Também, velho, dando um esclarecimento aí, né, a todo mundo que tá em casa, velho. Infelizmente, todo mundo que tá na arena também, né, por falta de estrutura, a SL, ela não consegue jogar um sinal diferente da stream e do palco. Então eles tiraram o X-Ray, eles tiraram o mapa. Por não entender português, eles acham que tudo que a gente tá cantando é cal. Então a gente é o único lugar do mundo que vai ter uma transmissão sem X-Ray, sem minimapa, por falta de estrutura da SL, por falta de entender a nossa língua. Então eu peço aí, né, que a educação também aconteça aí no chat também. Vamos mostrar pra eles, né, que é uma situação aí dura. A gente, aparentemente, é o único lugar do mundo que vai ter a maior transmissão do planeta, e eles, por falta de estrutura, não conseguem jogar uma transmissão pra internet e uma pra arena. Se eles acham que tudo que a gente tá falando aqui é cal, eles deviam aprender a falar português, né. Peço desculpa a maior transmissão do mundo de Counter-Strike por não estar podendo assistir com o X-Ray e com o minimapa, velho. Mas tamo aí, velho. Pra gente é sempre mais difícil, por mais que eles façam essa festa, eles não vão entender nunca o que é ser brasileiro. E agora aproveita alguém aí da produção e traduz essa porra pra eles. E você, concorda com o Gal? Eu quero que você comente aí embaixo o que você achou. Foi uma sacanagem com os brasileiros? Ou será que a torcida tava realmente usando o X-Ray pra agir de má fé? Se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo, fechou? Tamo junto demais e é nóis.